E aí galera, beleza? Titus Dutores na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu quero apresentar pra vocês uma solução capaz de você extrair texto de imagens pelo Android, tá? Então é uma solução super interessante pra você conseguir extrair os textos de qualquer imagem. Vamos lá, você não vai utilizar nenhum aplicativo, tá? Tudo que você vai precisar fazer é tirar uma foto daquele documento no qual você quer extrair a imagem, né? Eu tenho alguns aqui, poderia ser este aqui, ou também poderia ser, galera, uma print da tua tela, tá? Então, por exemplo, se você tá naquela página que você não consegue copiar o texto, então você pode utilizar essa solução aqui. Que é o que eu vou fazer, tá? Eu vou tá utilizando uma print aqui, uma imagem da tela. Então, como você vai fazer pra utilizar essa ferramenta? O nome da ferramenta é o Online OCR, é um site, tá? Aí, o que você vai fazer? Na primeira etapa, você vai clicar aqui em Select File, vai vir até Documentos. E aqui você vai selecionar a imagem na qual você quer extrair o texto, tá? Pode ser uma foto tirada, ou pode ser também, se você preferir, uma screenshot. Espera ela ser carregada aqui nessa barra. E agora, na segunda etapa, você vai colocar a linguagem dela. No caso, é português, tá? Então, seleciona aqui português. E na terceira etapa, você vai selecionar o formato, tá? No caso, você vai colocar aqui TXT. Agora, o que você vai fazer? Você vai colocar esse código aqui que é apresentado nesta imagem. E depois, você pode clicar no botão Convert. Aguarda que seja processado. E como você pode ver, ele já mostra aqui embaixo, todo o texto extraído desta imagem. Olha só, então. Eu ainda posso fazer o download desse arquivo, caso eu queira, ou simplesmente, copiar toda esta imagem por aqui. Muito legal, né? Clico aqui em Copiar, eu já copiei. Eu posso colar onde eu quiser. Então, agora ficou muito mais simples. Você não precisa mais estar no computador para converter uma imagem em texto editável. Gostou do vídeo? Larga o seu gostei. Compartilha esse vídeo nas redes sociais. Se inscreve no canal para mais vídeos como este. Caso você ainda não seja inscrito, então se inscreve aí. E nos vemos em um próximo vídeo. Eu fui, valeu. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho